Eu fiz a maior proeça das bandas do Rio da Morte Com outro caminhoneiro, traquejado no transporte Fui buscar uma vagada para o criador do norte Na chegada eu pressenti que era um dia de sorte Depois do embarque feito só ficou um boi de corte O mestizo era bravo que até na sombra investia A filha do fazendeiro molhando os lábios de cia Eu nunca vejo em ninguém, juro pela luz do dia Mas quem montar nesse voo é tirar a valentia Ganhar meu primeiro beijo que eu darei com a alegria Vendo a beleza da moça, meu sangue perdeu na veia Eu passei um par de esfora e passei a mão na veia Peguei o mistiço à unha, rolei com ele na areia Enquanto ele espermeava, fui apertando a correia Mas quando sentei no lombo, foi que eu vi a coisa feia O boi soltou a corteia, no primeiro corpo viado Numa ladeira de pedra, desceu pulando furtado Saia a língua de fogo, gerava chique queimado Quando os cascos do mestiço, batiam no lajeado Parou berrando na esfora, azoelhando derrotado Pra cumprir sua promessa, a moça veio lhe cheiro Me disse, você provou, servia, humildo e adeiro Dos prêmios que vou lhe dar O beijo é o primeiro, sua boca foi abrindo Seu olhar ficou mordeiro Nessa hora eu acordei Abraçando, agradecendo Quando há muitos anos, fui aprisionado Nessa cela fria Do segundo andar, da penitenciária Lá na rua eu via Quando um jardineiro plantava um IP E ao correr dos dias Ele foi crescendo e ganhando vida Enquanto eu sofria Meu hiperflorido Junto à minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro às noites Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Vejo em seu tronco Se por parasita Se por parasita Te abraçando forte Enquanto te abraça Enquanto te abraça Suga a sua seiva Te levando à morte Assim foi comigo Ela me abraçava Depois me traía Por isso a matei E agora só tenho sua companhia Meu hiperflorido Junto à minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro às noites Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Chora, chonadão É Valera Marros É frio do Brasil Chonado e chorado Esta é a última vez Que lhe vejo Somente vim dizer adeus E partir Não vou nem sequer Pedir um beijo Sei que seria inútil Perdi Não precisa mais Tirar meu rosto Nem trabalhe com despesas Assim Sei que em seu coração Tem ovo Não existe mais lugar pra mim perdi a ilusão da vida porque eu perdi seus carinhos para sempre eu perdi o meu sonho de amor morrer quando no seu coração eu morri essa senhora é bonita e mais não gente a gente dá vontade até nem sei lá o que de que você vai deixa pra lá é um dos grandes sucessos do trio da madura e agora com o trio do Brasil é que ele olha do Ronaldo Adriano grande Ronaldo Adriano não precisa mais virar-me rosto que nem tratar-me com desprezo assim sei que em seu coração nem ouro não existe mais lugar pra mim vai lá Valerio perdi a ilusão da vida porque seus carinhos para sempre eu perdi o meu sonho de amor morrer quando no seu coração eu morri que bacana hein bom também nesses versos tão singelos minha bela meu amor pra você quero contar meu sofrer a minha dor eu sou como sabia que quando canta é só tristeza deixe o galho onde ele está nessa viola canto e chamo de verdade cada toada representa uma saudade eu nasci naquela cela num ranchinho beira-chão todo cheio de buracos onde a lua faz clarão quando chega a madrugada lá no mato a passarada principia um barulhão nesta viola canto e chamo de verdade cada toada representa uma saudade lá no mato tudo é triste desde o jeito de falar pois o jeca quando canta dá vontade de chorar e o choro que vai caindo devagar vai se sumindo como as águas vão pro mar nesta viola canto e chamo de verdade cada toada representa uma saudade menina não fique me olhando de lado eu sou comprometido eu sou homem casado menina bonita do zonho engatinhado das pernas bem grossa sorriso safado se a mulher descobre nós tamo embalado é chute no balde que é prato que é prato e aí no chicote nós vamos dançar eu fui com os amigos numa pescaria deixamos as mulher e levamos as gatinhas domingo que vem as mulher vai ficar e de novo as gatinhas nós vamos levar se a mulher descobre é chumbonasa melhor ficar quieto e voltar pra casa e essa é a moda daqui do goiás eu saí de rio verde passei lá no fã ainda tô muito feliz de cantar aqui em goiânia em homenagem a todos os cachaceiros do goiás jogando a palma mão da mão tchau tchau o amor de primavera o inverno é só paixão eu pensei que fosse fácil e esquecer daquele amor quando vem a saudade dói demais a minha dor quando vem a saudade dói demais a minha dor jogou jogamos pra cima o goiânia e vocês vão Oh, 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 oh A coisa tá feia A coisa tá preta Quem não for filho de Deus Tá na unha do capeta Pra namorar e casar É ser muito atrevido Dá uma olhada No livro É pro segundo marido Sendo que ele não tem medo Da banda de tanto é dormido Eu, mas a minha mulher Fizendo a combinação Eu vou no bagote Ela não vai Sábado passado Eu fui ela Ficou sábado O que vem ela fica Eu vou Eu vou te ver Eu vou te ver O que vem ela fica Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso Mais forte! Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Não sei de onde vim Não sei pra onde vou Perdi a memória Não sei quem eu sou Tô preso no quarto Com grandes de aço Estão dizendo que matei por amor Não lembro o que eu fiz Ninguém eu matei Meu nome não sei Assino com X Meu Deus não fez nada Não sou o culpado Que tirem daqui Eles pensam de sofrer Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Tô doente, não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente eu serei Condenado O chamado Iiu-hu 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 Hoje vou voltar demais Me espera Sei que ela vai brigar comigo Hoje o meu astral não tá com nada Vou tomar cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me deixa Meu coração está doou Só quem já sofreu de amor Canta comigo vocês, vai O outro lado da cidade Você Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom amante Se eu pudesse ficar com as tuas Não estaria nesse enfaraço Vou ter que fazer só uma deles Porque não acho certo ser safado Eu vou ter que fazer só um bom amante Eu vou ter que fazer só um bom amante Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu limpe do aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Dentro de ti Um peixe Para enfeitar De corais tua cintura Fazer silhuetas de amor Por a luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Canta coração Canta coração Que essa alma necessita de ilusão Sonha coração Não te encha-se de amargura Esse coração Não consegue se conter Ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu limpe do aquário mergulhar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Saciar essa loucura Dentro de ti Uma noite Para unir-nos Até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre Dentro de ti Quem dera ser um peixe Para em teu limpe do aquário mergulhar Fazer bombulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Para enfeitar Decorar tua cintura Fazer silhuetas de amor À luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Um peixe Fazer bombulhas de amor Fazer bombulhas de amor Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Decorar tua cintura Decorar tua cintura Fazer silhuetas de amor À luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Para sempre Dentro de ti No recanto onde moro É uma linda passarela O cara O cara O cara E jogando Tá cedo Bem pertinho Da janela Eu levanto Quando bate O sininho Da capela E lá vou Eu tô O roçado Tem o Deus E sente nela Tem dia Que o meu almoço É um pão Com oito A tela Mas lá No meu canchinho Uma mulher E os filhinhos Tem franguinho Na panela Eu tenho Um burrinho Preto Bom de arado E bom de sela O leitinho Das crianças A vaquinha Cinderela Calinhada No ferreiro Lá 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 Eu ando De qualquer jeito De mutina Ou de chinela Na roça Se a fome Aperta Vou apertando A fivela Mas lá No meu canchinho A mulher E os filhinhos Tem franguinho Na panela Quando eu fico Sem serviço A tristeza Me atropela Eu pego O bico Pra fora Deixo cedo A cor Tela Eu levo O meu viradinho Eu levo O rio De tigela É só farinha Com ovo Mas a gema Bem amarela É se o meu almoço Tivesse seco Na terra Mas lá No meu canchinho A mulher E os filhinhos Tem franguinho Na panela Minha mulher É um doce Diz que eu sou O doce dela Ela faz tudo Pra mim Tudo que eu faço É pra ela Não vestibulando Em mim O irmão Cortando E na panela É assim a nossa vida Que levamos Na cautela Se eu morrer Deus tá cheio Pois a vida É muito bela Não vai contar Com o rachinho Pra mulher E os filhinhos Um franguinho Uma panela Quando a gente ama Qualquer coisa serve Para me lembrar O vestido velho Da mulher amada Em um balançor Aquele restinho Do perfume dela Que ficou fácil Com a penteadeira Mostrando que um quarto Já foi o seu mar De um grande amor Se hoje O que eu encontrei Me deixou mais triste De um pedacinho Dela que existe Com o fio de cabelo Do meu maricó Lembrei De um grande amor Só morro e fio Já que ele viu De cabelo Com o frio Já é filho De um grande amor E o meu maricó E o meu maricó E o meu maricó Uma coisa toda é um bom motivo pra gente chorar Apagam-se as luzes ao chegar a hora de ir para a cama A gente começa a esperar por quem ama Da impressão que é a venha se deitar Se hoje eu encontrei me deixou mais triste Se um pedacinho dela resiste Com o fio de cabelo, o meu, só lhe toa Lembrei, sempre vem de nós, o amor divino Que aquele fio de cabelo sofrido Já ensine o dedo em nós, o ar Os passarinhos enfeitam Os jardins e as florestas São iguais às melodias Vivem na alma dos poetas Qualquer tipo de canção Sertanejo popular Servem de inspiração Como temor pra rimar O construtor da floresta Faz seu prédio na paineira E o maestro sabia Faz seu show na laranjeira Na copada de um pinheiro Canta alegre Canta alegre o bem divino 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 No pomar as lindas asas Nas mais variadas cores Num constante vai e vem Dos pequenos beija-flores No moinho tico-tico Enche o papo de fubá E a bombinha mensageira Foi pra nunca mais voltar Chega lá, hein? Chega lá, hein? Chega lá, hein? Chega lá, hein? Que me chamem de Caipira Todo lugar que lindo canta Muita gente a te vira Que me chamem de Caipira Que me chamem de Caipira A coita pesna uma roda Dois rimos de suco e beira Se joga a garrafa na rua Sozinho o homem não tira Caipira 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 Língua Caipira 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 Se a tristeza está na festa e eu chego, ela se retira. Vá do pão, aí vá do pé, até as moças suspiram. Muita gente não conhece o cantar da coruíra, nem sabe o gosto que tem, rapinga com sucupir, morando lá na cidade, não se come cambuquinha. É por isso que eu gosto do sistema do caipira, pode até ficar de fogo, ele não conta mentira. E essa quarta-feira, vamos de modão, né Maurício? Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar. Um batom usado caído num canto da penteadeira, um vestido velho cheio de poeira, jogado num quarto com marcas de amor. Vestido de seda o seu manequim também te deixou, ali no cantinho não tem mais valor, se não tem aquela que tanto te usou. Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida, usado e jogado num canto da vida, não sei o que faço sem meu grande amor. Querida, nós nos enganamos com o nosso sentimento, nem eu nem você conseguiu cumprir o juramento. E eu, pra vingar também fiz um falso casamento. Agora, amar em segredo é uma traição, não deixe seu homem saber da nossa paixão. E quando ele for te abraçar na hora do amor, Finge a quem está feliz, não deixe ele perceber que ao invés de prazer você sente pavor. E quando no rádio tocar a nossa canção, Você foi o caso mais antigo, o amor mais amigo que me aconteceu. Se ele estiver por perto e você sentir medo, Se esconda no quarto e chore seu pranto sentido, Depois disfarçando a praça e seu marido, Não deixe que os olhos contem seu segredo. Amor, a vida é desse jeito, Teremos que ocultar no peito, Teremos que ocultar no peito, A nossa paixão proibida. Amor, estamos condenados a amar separados pro resto da vida. Se tudo que faço você acha errado, O que você quer não é certo pra mim, É melhor cada um seguir o seu caminho, Não podemos mais continuar assim. Se até o gesto meu lhe provoca briga, Você se irrita, diz que me odeia, Me xinga e me olha só de cara feia, Sinal que entre nós tudo chega ao fim. Você não é obrigada, A viver comigo se você não quer, Vou dar agora seu passe livre, Você pode ir para onde quiser, Vamos encarar a realidade, E ver o problema como ele é. Pra você não existe só eu de homem, Pra mim não existe só você mulher. Oh, seu Toninho. Ao passar pela velha porteira, Senti minha terra mais perto de mim. Que emoção eu estava chorando, Porque em minha angústia chegava ao fim. Eu confesso que era meu sonho, Rever a fazenda onde me criei. Não via chegar o momento, De abraçar de novo meu querido povo, Que um dia bem cheio. Que surpresa cruel me aguardava, Ao ver a fazenda como transformou. Quase todos ali se mudaram, E a velha colônia de certa ficou. Os amigos que ali permanecem, Transformaram tanto que nem conheci. E eles não me conheceram, E nem perceberam que os anos passaram, Eu envelheci. E você, minha velha porteira, Também não está como outra hora a recher. Seus morões pelo tempo ruídos, No solo caídos, Também encontrei. Já não ouço as suas batidas, Seu triste e tangido, Lembrança me traz. Porteira, Na realidade, Você é a saudade do tempo da infância, Que não falta mais. Você é a saudade do tempo da infância, Você é a saudade do tempo da infância, Que não falta mais. E você é a saudade do tempo da infância, Vamos lá. Quem teve os amores que eu tive na vida, É gente entendida na mágoa e na dor, E sabe por certo que um doce carinho, Às vezes é espinho em forma de flor. Estando sofrendo aqui na cidade, A louca saudade de um certo amor, Busquei um remédio pra mente saudosa, Na vida gostosa do interior. Um abraço pra Coromandel, Terra do Cleitaguer, né, Bananá? Amém? Do Goiás. Saudoso Goiás. Alô, Minas Gerais! Triângulo Mineiro! Bora! Cruzei os cerrados, chapadas e serras, Pro lado das terras de Minas Gerais, Vi campos floridos e belos cenários, Ouvir os canários dos marcaubais, O março distante, No azul do horizonte, Na encosta dos montes, Formando as pirais, Vi tudo que amo na tranquilidade, Mas minha saudade ainda era mais. Aô, Brasil! Quebrou tudo, Rio de Janeiro! É... Essas músicas dão uma saudade danada na gente. Imagina vocês que estão assistindo esse programão especial. Passei uma noite no rancho amizade, Vivi na saudade o começo do fim, A chuva caía naquele turgúrio, Num triste murmúrio por sobre o capim. A noite alcançava e eu não dormia, Agora sabia que a mar era assim, Por fim entreguei-me ao sono profundo, E a aurora do mundo caiu sobre mim. Aô! Paraná com a participação do Rio Negro, Aqui no Arena Barreto. Abraço pro Solimões que tá curtindo lá! Ô, Solimões! Ah, Solimões, aquele abraço! Voltei pra cidade, Fiquei na agonia, Até que um dia meu bem encontrei, Beijei a menina com todo carinho, Aquele rostinho acariciei, Cantando seguiu-me na linha da vida, Na estrada florida que eu lhe mostrei, Porque ela sabe, Que agora é só minha, És minha rainha, E eu sou seu rei! Eu quero que eu risque meu nome da sua agenda, Esqueça o meu telefone, Não me ligue mais! Porque já estou cansado de ser o remédio, Pra curar o seu tédio, Quando seus amores não lhe satisfaz! Cansei de ser o seu palhaço, Fazer o que sempre quis, Cansei de curar sua costa, Quando você não se sentia feliz! Por isso é que decidi, O meu telefone cortar, Você vai discar várias vezes, Telefone mudo não pode chamar! Esse é um dos grandes sucessos do trio Guarada Doura! Obrigado tio Parreirito! Você merece! Eu quero que eu risque meu nome da sua agenda, Esqueça o meu telefone, Esqueça o meu telefone, Não me ligue mais! Porque já estou cansado de ser o remédio, Pra curar o seu tédio, Quando seus amores não lhe satisfaz! Cansei de ser o seu palhaço, Fazer o que sempre quis, Cansei de curar sua força, Quando você não se sentia feliz! Por isso é que decidi, O meu telefone cortar, Você vai discar várias vezes, Telefone mudo não pode chamar! Eu não caio do cavalo, Nem do burro e nem do galho, Ganho dinheiro cantando, A viola é meu trabalho, No lugar onde tem seca, Eu de sede lá não caio, Levanto de madrugada, E bebo um pingo de orvalho, Choro a viola! Viola que não presta, Vaga que não corta, Se eu perder o quê? O que importa? Unir! O cabo da minha enxada, Era um cabo bacana, Não era de Guadampu, Era de Canacaiana! Um dia lá na roça, Me deu sede toda hora, Jovei o cabo da enxada, E joguei a enxada fora, Enxada que não presta, Vaga que não corta, Se eu perder o quê? A bolinha! A bolinha! A bolinha! O que é a minha vida! A aosenda do meu sol, O Paz de Luiz sacou a minha, Presente de casamento ele me deu, pois eu não tinha Com esse casamento fiquei rico de repente Casei com a sua fazenda, trouxe a moça de presente Casamento que não presta, baga que não corta seu bebê Vocês não podem mais Amorim! Minha gente dá licença, eu quero chegar cantando Quero chegar com sorriso, não quero chegar chorando Eu venho de muito longe do estado paraibando Eu gosto da Paraíba, mas sou Pia Cicabã No estado de Goiás, belezas também vão Lá está nossa Brasília, capital federal Fecho com chave de ouro, despedido dos goianos Meu povo pode contar com esse Pia Cicabã Capião da minha voz, se não pega pico Também a mão de pilão não joga pideca O cabo da linha inchada não prejuvisa A menina dos meus olhos não tem boneca A bala do meu revólver não tem açúcar O cano da carabina não vai torneira A porta do parafuso nunca deu fria A casa do João de Barro não tem goleira A chassa não dá rasteira e derruba a gente A língua da fechadura não faz fofoca Pra fazer esse pagode não foi brinquedo Eu me virei duas vezes não sou de moda As flores quando é de manhã sempre O seu perfume no ar exala A madeira quando está bem seca Fechando no sol bem quente escala Os baianos brincando de fadão Sai fogo quando o aço resbala Os namoros de antigamente Se estrava por um buraco na sala Contemplars Olai e lana todo Fluh Olai e lana todo Olai e lana todo Bahia, 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 Bahia Bahia, Bahia Bahia, Bahia Amém. 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 Amém.